Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Eu vim fazer um vídeo hoje bem rapidinho de como que eu tomo aqui o meu ólego elemento que é o ouro, cobre e prata que eles, através de uma água ultra purificada forma essa loção aqui retirada por processo de eletrólise controlada Bom, pra explicar e simplificar tudo isso daqui ele é uma água ionizada desses íons de ouro, cobre e prata que nós já temos no nosso organismo através de alimentação nós temos essas substâncias apesar de serem substâncias inorgânicas Bom, o ouro, cobre e prata ele tem a função dentro do nosso organismo de agir como um catalisador de enzimas o que isso quer dizer? Ele ajuda que essas enzimas trabalhem de uma forma mais rápida e mais eficaz Precisamente o ouro, cobre e prata ele tem a função no nosso sistema imunológico Então ele é tido como, na oligoterapia, ele é tido como antibiótico natural Bom, eu já conheço esse produto aqui já desde muitos anos atrás quando uma médica, o meu pata, me passou quando eu tinha depressão Então como eu tratava com homeopatia ela me passou ouro, cobre e prata para tratar a depressão e realmente deu um resultado muito bom Mas não é só essa função que ele tem como eu disse, ele tem a função antibiótica uma função para estimular o sistema imunológico do nosso corpo também tem a função para ajudar em sistemas em recuperação de pessoas acamadas convalescência, astenia todo esse processo aí para deixar com que a pessoa fique mais fortalecida numa recuperação dessa debilidade que ela tenha no organismo Bom, como que eu tomo isso daqui? Como essa médica me indicou há muitos anos atrás eu tomo da mesma forma Eu pego meio copinho desse daqui coloco sublingual em jejum aguarda uns minutinhos e depois engulo Eu faço a mesma coisa com esse daqui apesar de que a quantidade desse daqui é de 500 ml é meio litro aquele era um tubinho bem pequenininho eu acredito, eu não vi ainda a formulação não fiz a comparação das formulações mas eu acredito que esse daqui tenha então uma concentração menor mais leve do que aquele lá por isso que ele vem em uma quantidade maior e também com um copinho que ele indica que faça gargarejos 4 ou 5 vezes por dia mas eu não estou fazendo assim como eu disse, estou fazendo da mesma forma que eu fazia com o outro que eu coloco então meio copinho sublingual deixo um tempinho e depois engulo Ele também tem gente a função estética na pele mas isso daí eu vou falar para vocês num outro vídeo quando eu for aplicar ele na pele que eu não estou fazendo nada no meu rosto esses dias porque aquele meu hematoma ainda está bem acentuado aqui apesar de que eu estou passando trombofóbico para ver se ajuda um pouquinho que haja uma drenagem mais rápida desse hematoma aquele outro daqui já está bem amarelinho já está sumindo então estou aguardando um pouquinho para fazer outras coisas no rosto nesse momento eu estou passando só mesmo os meus sérum aquele que eu comprei de DNA e o filtro solar até que saia totalmente esse hematoma aqui do meu rosto mas quando eu for fazer a aplicação desse produto aqui na pele eu vou falar todas as funções que cada um desses óleo elementos tem inclusive nós temos máscaras de ouro aí na cosmética porque ela realmente estimula o colágeno de uma forma bem significativa mas num outro vídeo quando eu for fazer na minha pele eu vou falar para vocês o vídeo de hoje era mesmo só para falar para vocês como que eu tomo esse daqui então desde que eu conheço ele há muitos anos atrás e também gente eu vi no mercado livre no Brasil para quem mora no Brasil eu vi no mercado livre não sei a qualidade do produto não sei se eu não vi nada lá eu vi que tem ouro, cobre, prato lá como óleo e o elemento dá uma pesquisadinha lá mas antes de comprar claro verifica se é bom ali se a qualidade do produto é bom e para quem mora aqui na Europa em Portugal ou alguns países daqui esse aqui eu comprei no site da Naturitas eles entregam aqui em Portugal de um dia para o outro então entrega bem rápido e a qualidade é boa porque já é a segunda vez que eu estou comprando bom, o vídeo de hoje era esse era mesmo para falar para vocês aí como que eu tomo esse óleo e o elemento ele não é um produto que tenha contraindicação que tenha efeito colateral ele é realmente um suplemento e quando você está tomando ele é ideal que você pare com as outras suplementações tome só ele durante um mês um mês e meio pare com ele para voltar para a sua suplementação não é indicado que você faça outros suplementos junto com ouro, cobre e prata o ideal é que você faça somente ele não tome nem zinco nem vitamina C nada disso junto com ele toma um mês e meio ele para e depois volta com a sua suplementação normal de novo bom, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje foi uma dica rápida era só mesmo aí como eu tinha comprado e teve pessoas que perguntaram para mim, né do suplemento eu vim falar hoje para vocês e vim falar como é que eu tomo também bom, espero que vocês tenham gostado se tiver alguma dúvida a respeito disso deixa no comentário aqui abaixo dá uma pesquisada no Brasil também pode ser que encontrem em boticas também, né de homeopatia talvez vocês encontrem também, tá eu deixo um grande abraço para vocês espero vocês em mais vídeos amanhã ou com bate-papo ou com um passeiozinho aqui perto ou com uma dica de produtos, tá bom gente, eu deixo um grande abraço beijinho fiquem com Deus até amanhã e aí eu deixo um grande abraço